Devidamente engarrafado, voltando da barra Tô na entrada do túnel acústico É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu ióiá, meu ioiô Uou! Mas tem assim E no camelão Tá, tá, tá E quando tão louca Me beija na boca Me limpa no chão Me suja de carmim Me põe na boca o meu Louca de amor Me ama do céu Uou, 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 uou E quando sai de mim Leva meu coração Nem mexe o desgraçado do trânsito Eu sou paixão Você é luz Você é luz É raio, estrela e lua E lua Manhã de sol Meu ióiá, meu ioiô Você é assim E não cabe eu não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Não anda um palmo Só cantando Só cantando mesmo Vamos lá, minha senhora Levanta do computador Sacode a anca Amor Abraça a vassoura e rodopia E quando sai de mim Leva meu coração Timaya Timaya falava assim Quem dança, dança Quem não dança Quem não dança Segura a criança Segura a criança E quando sai de mim Maihã de sol Meu ióiá, meu ióiô Você é assim E nunca deu não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Então por aí Daqui a pouco Estou escutando o Tino Júlio, Tino Júlio, Tino Júlio, Tino Júlio, eu estive lá no programa dele, Tino Júlio, aí eu tava, o Tino Júlio, Tino Júlio, Tino Júlio, é realmente um cara muito educado, muito bacana, muito bacana, tinha uma mulher, agora tava enchendo o saco, rapaz, porra, ele não perde a linha, rapaz, eu já teria dado uma arrepiada logo pra encerrar o assunto, ele não, ele vai até o final, campeão, campeão, garoto muito bom, muito bom, muito bom, sucesso pra ele, e aqui o túnel não anda nem por um raio, meu, esse túnel que eu vou entrar aqui, chama-se túnel acústico, tá, é, agora chama-se, é, túnel Rafael Mascarenhas, que é o filho da, da, a caramba, da Cissa Guimarães, que morreu de skate, de skate, ele vinha deslizando aqui de madrugada, ó, isso aqui é uma descida bem íngreme, tá, que, quando, quando o túnel é fechado pra, pra manutenção, limpeza e tal, os skatistas sabendo disso, eles usam isso aqui como pista e tal, e ele vinha da Barra, parece que ele tava no ensaio, ou Barra ou São Conrado, no ensaio de uma banda que ele tinha, um negócio assim, e aproveitou a volta, pra voltar de skate, que aqui é exatamente a descendente, a descida aqui, né, já sai deslizando lá embaixo, aí veio um desgraçado na mão contrária, né, com o túnel fechado, pra carro, e o cara atropelou o menino, é, lá dentro foi feito um, tem um local lá que o pessoal coloca flores e tal, em homenagem a ele, deram o, o nome de Rafael Mascarenhas ao túnel, que é o, o antigo túnel acústico, ficou túnel acústico, Rafael Mascarenhas, não mudou nada, só acrescentaram o nome, tá, mas aqui tá feio o negócio, aqui, o engarrafamento, ele desemboca em direção da Praça Sibérios, tá, não vou cansar mais vocês, valeu, abraço, tchau.